Um gênio incrível, yeah, parece impossível, yeah Tu sabes que podes pedir, dizer sonhar, vou lá estar O que tu mais queres para ti, terás um segundo aqui Não é desquer isto que queres, oh yeah, tu vais andar E para te ajudar, escolhas não vão faltar Tu queres camelos, ouro, joias, se mais tens a pedir São só três desejos, oh, nenhum deve ser igual Faz a tua lista e me dói Estou aqui à espera do que faz essa cara, não percebes que eu sou legal Ou se és uma, sou um gênio muito cura, mas dá atenção fatal Sou um gênio, queres magiar, quer de tudo nos odiar O que queres mais, onde é que vais? Fica estuda e dentro de gerir mentira, yeah Parece impossível, yeah Tu sabes que podes pedir, dizer sonhar, vou lá estar Desejos que são reais e bem-vindo a bebê-nães Faz a tua lista e a dita aí Come on, bander! E o que tu mais queres pedir, terás no segundo ano ainda Não é desquer isto que queres, oh yeah, tu vais adorar São só três desejos, oh, nenhum deve ser igual Eu sou o teu gênio, baby Agora mais bem, vou me conviver Sou um milhajeiro de todos os tempos, oh yeah Samo também Agora mais bem, vou me conviver